Tá perto de ti, Guadainy, perto de ti. Não, é ao pé do Guga, é ao pé do Guga. Estás a confundir com o Guga, mano. Não, 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 eu escanei agora e tá bem ao pé de ti. Ele tá na 2 direção. Acho que tá aqui a luz. É isso que eu tô a dizer. Boa. É boa. Eu sou o Daryl, caralho.